Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui pra um conteúdo diferente hoje, né? Faltam 13 rodadas pro fim da Série B do Campeonato Brasileiro e o que nós vamos fazer aqui? Vamos simular esses 13 jogos Será que o Vasco vai conseguir o acesso? Será que o Vasco vai conseguir tranquilamente? Será que o Vasco vai passar sustos nesse campeonato? Enfim, vamos simular aqui todos os jogos restantes da Série B do Campeonato Brasileiro Lembrando que, cara, é uma simulação, eu não tô aqui pra acertar todos os palpites, né? Se eu soubesse tudo que ia acontecer no campeonato, eu apostava na bet, né? Não ia fazer simulação Então, é só uma brincadeira, né? Pra gente ter uma noção aqui do que pode acontecer no campeonato Então, vamos lá Primeiro ponto importante, eu vou tentar ser pessimista Uma visão mais pessimista, né? Colocando o Vasco aqui perdendo jogos fora de casa, porque é o que vem acontecendo Vamos colocar aqui os adversários conquistando pontos importantes fora de casa também Pra gente ver se mesmo numa visão pessimista o Vasco vai passar muito perrengue nesse campeonato Vamos lá, então? Vamos de simulação? Depois que a vinheta rodar, eu já volto com o simulador aberto Pra gente começar aqui a simular todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro Bora lá Deixa o like, né? De uma vez que é importante Se inscreva aqui no canal e rodou a vinheta Bora lá, então, né? Vamos começar aqui a simulação dos jogos restantes da Série B do Campeonato Brasileiro Todas as equipes aqui com 25 jogos, né? Dá pra você ver na tabela Tabela certinha aqui Eu tô usando o simulador do Futexcel Que é um site aqui onde você também pode fazer a sua simulação Bora lá, então? A gente começa aqui com esporte e chapecoense Eu acho que o esporte vai vencer essa partida Vamos ir botando sempre 1x0, 1x1, 2x1, 2x0 Enfim, não vamos aumentar muito os placares Vamos lá Vila Nova e Sampaio, eu acho que tem possibilidade de um empate Novo Horizontino e Ponte Novo Horizontino vence lá O Grêmio vence o Ituano Brusque e Londrina Jogo complicado, né cara? Vou botar aqui um tropeço do Londrina, né? Empate aí com o Brusque O Cruzeiro vai vencer o Náutico O Náutico numa draga danada Guarani e Tombense É um jogo muito difícil pra Tombense, né? O Guarani tá desesperado ali contra o rebaixamento Vamos botar um empatezinho aqui 1x1 O CRB vence o Criciúma O Operário vai vencer o CSA E no domingo Vasco e Bahia Vamos colocar aqui uma derrota do Vasco Já que o Vasco fora de casa, né? O Vasco, infelizmente, fora de casa não tá indo bem E é bom pra gente ter uma noção A gente vai fazer a tabela meio pessimista, né? Pra ver como as coisas vão se desenhar aí no restante do campeonato 27ª rodada Vamos lá Chapecoense vence o Vila Nova Londrina, CRB O Londrina vai vencer jogando no Estádio do Café Sampaio e Cruzeiro 1x1 Porque o Sampaio é chato lá em São Luís O Sport vai vencer o Novo Horizontino Criciúma e Grêmio Criciúma é chato lá Empatezinho com o Grêmio Ituano e Operário Vamos lá O Ituano vence 1x0 A Tombense vai vencer o Brusque O CSA vence o Náutico Que tá aí numa draga danada O Vasco enfrenta o Guarani E tem que vencer o Guarani, né? Jogando em São Januário O Guarani desesperado ali O Vasco tem que vencer Ponte Preta e Bahia A Ponte Preta lá no Moisés Ucarelli Tá começando, né? A ganhar os seus jogos Então, 1x0 1x0 pra Ponte, né? O Bahia dentro de casa Não tá indo bem Vamos lá A gente prossegue aqui Vamos logo pra 28ª rodada O Vasco, por enquanto, continua na 4ª colocação 5 pontos ali pro Sport Que se aproximou E é o 5º colocado Náutico vai sair da draga Vai vencer o Ituano O Grêmio vence o Milanova O Novo Horizontino Vamos lá 1x1 CRB e Sport Jogo difícil aqui, né? Vamos lá Vitória do CRB A maldição do 5º continua E o CRB perde Guarani e Sampaio 1x0 o Guarani Brusque e Vasco Cara, esse é um jogo Que o Vasco tem que vencer, né? O Brusque fora de casa O Vasco muito mal fora de casa Mas o Brusque É uma equipe muito frágil, né, cara? E é um estádio lá Onde só vai ter vascaínos Então, vamos botar uma vitória do Vasco aqui, cara Do Brusque Esse jogo fora de casa aqui Mas 1x0 o Vasco Chapecoense Ponte 1x0 o Chape Bahia vence a Tombense E o Operário Vence o Londrina Cruzeiro O campeão Cruzeiro Faz 2x0 no Criciúma Vamos aqui A gente segue 29ª rodada O Vasco nesse momento Abra 7 pontos, né? Pro CRB 5º colocado Uma boa vantagem Vila Nova e Guarani Vila Nova vence Ponte Preta 1x1 pro Sport Recife O Sampaio vai vencer 1x0 aqui Criciúma e Bahia O Bahia fora de casa Não vai bem, né? Então, vamos botar 1x0 pro Criciúma Porque o Criciúma é difícil lá O Cruzeiro vence mais uma O Cruzeiro já tá com quantos pontos aqui, cara? 64 pontos já o Cruzeiro Já matematicamente Na 29ª rodada, né? Com 9 de antecedência O Cruzeiro já chegaria aqui ao ponto A quantidade de pontos necessários pra subir Náutico e Brusque Vamos lá Vitória Zeno do Náutico Será que o Náutico acorda no campeonato? E Tuani também se... 1x0 em Tuano CSA e CRB Clássico é complicado, né? Vamos botar empate 1x1 Londrina vai vencer a Chape E aqui vamos botar uma derrota do Vasco Na Arena do Grêmio 2x1 pro Grêmio Vamos lá Terminando aí a 29ª O Vasco tem 6 pontos pro Londrina Vai manter na vantagem, né? A vantagem de hoje É de 6 pontos Na 29ª Seria de 6 pontos também Com essa simulação 30ª rodada O Esporte vai vencer o Bahia lá Vai se aproximar ali do Vasco Operário vence o Guarani A Ponte vai vencer o Ituano É que o Vasco tem que vencer o Náutico, né? Não tem como O Grêmio vai vencer o Novo Horizontino Também se vence o Londrina Chapecoense e CSA CSA vai conseguir uma vitóriazinha fora Brusque e Vila Nova 1x1 Sampaio vence em casa o Criciúma E o Cruzeiro vence o CRB Fora 1x0 Vamos lá Terminando aí A 30ª rodada, né? Rodada 30, faltando 8 O Vasco teria ali 51 pontos E teria 7 pontos de vantagem Pro Esporte Recife, né? O quinto colocado no momento Grêmio e Cruzeiro ali disparado O Cruzeiro já com 67 O Grêmio com 57 Vamos seguir 31ª rodada Vila Nova vence o CRB Grêmio e Esporte O Grêmio vence lá na Arena Ajuda o Vasco, né? Já que o Esporte é o quinto colocado Guarani e Novo Horizontino Vitória do Guarani Vamos botar uma derrota aqui do Vasco Com o Cruzeiro Porque a ideia da tabela É ser uma tabela pessimista, né? A gente jogando pra baixo Pra gente saber que mesmo com o Vasco E no mal nos jogos, né? Como que o Vasco vai seguir na classificação O Londrina vai vencer a Ponte O Náutico vence o Sampaio E aqui, vamos lá, Ituano e Brusque Vamos botar a vitória do Ituano O Bahia vence o Operário Vai passar o Vasco Criciúma Vence a Chape E pra encerrar a rodada Vitória do CSA Sobre a Tombense Terminando a 31ª rodada O Vasco tem 6 pontos de vantagem Para o Londrina Na 32ª rodada Ponte e Cruzeiro Vamos botar o Cruzeiro Perdendo um joguinho também, né? O Cruzeiro tem que perder, né? 1x0 pra Ponte Tombense vence o Novo Horizontino Tirem aqui Jogando em casa O Vasco tem que vencer o Londrina, né? Vamos lá Vitória do Vasco 2x0 CSA 1x0 no Guarani O Operário vence o Vila Nova O Grêmio vai vencer fora de casa Aqui o Sampaio Corrê Vamos lá Seguindo Chapecóense e Bahia 1x1 Brusque vence o Criciúma Eita, 10 não 1x0 O Sport vai vencer o Náutico E o Ituano Vence o CRB Vamos lá O Vasco com 7 pontos Nesse momento Para o Sport Recife Faltando 6 rodadas Uma vantagem Que se a gente chegar Nessa 32ª rodada É bem considerável Grêmio e CSA Vitória do Grêmio Sampaio Corrêa Vence a Ponte Preta O Guarani Vence o Londrina O CRB vence a Chape Vamos botar aqui uma vitória Fora de casa do Sport O Sport ali brigando Vence fora de casa o Brusque Vasco e Operário É um jogo que dá para o Vasco ganhar Mas como o Vasco está mal Fora de casa Vamos botar um empatezinho aqui 1x1 O Vila Nova Não é possível também Porque o Vasco vai perder Todas fora de casa Uma hora vai começar a pontuar Vila Nova cresceu Uma vitória do Vila O Náutico vai Pô Náutico e Tombense Jogo difícil Mas vamos botar uma vitória Da Tombense Que é um time que está ali Na parte de cima E a gente coloca ali Para continuar na briga Contra o Vasco Nesse momento Novo Horizontino e Bahia Bahia vai vencer Fora 1x0 E o Cruzeiro vence 2x0 O Ituano E agora a gente vai aqui Para a 34ª rodada Faltando 5 rodadas Nesse momento O Vasco teria 55 pontos Na briga com o Sport Com 50 pontos Ali na 5ª colocação Tombense com 49 O Ituano Surpreendendo ali Com 45 Londrina 45 Dos times que estão ali Brigando Eu acho que o Sport Realmente é o que tem Mais condições De chegar E de dar mais sustos No Vasco Vamos lá Prosseguindo 34ª rodada Criciúma vence 1x0 O Náutico O CSA vai vencer O São Paulo Esse jogo é o São Januário O Vasco tem que vencer O Novo Horizontino O Chapecoense Vence o Operário O Bahia vai vencer O Brusque Vamos seguir aqui O Ituano Que está ali O Ituano está ganhando De todo mundo Rapaz O Ituano virou o Barcelona Aqui na minha simulação Vitória do Ituano Já está ali com 48 pontos Londrina e Grêmio Empatezinho Empatezinho lá O Grêmio Vai dar uma tropeçada Também Não é possível Que o Grêmio Também vai ganhar tudo Ponte Preta Vence o Vila Nova 1x0 E a Tom Bense Vence o CRB Por 2x0 Ainda tem um jogo aqui Esporte Cruzeiro O Cruzeiro já Virtual campeão Com 73 pontos O Sport na briga Vamos lá O Sport na luta Vai vencer o Cruzeiro 1x0 E continua perseguindo O Vasco ali O Vasco tem 58 O Sport 53 35ª rodada Guarani e CRB Vitória do Guarani 1x0 Sampaio vence Chapecoense 2x0 Operário E Brusque Vai dar Operário CSA e Londrina CSA ali na briga Já até escapou 46 Escapou do rebaixamento Cruzeiro vence Vila Nova Novo Horizonte Novence o Náutico Tom Bense Vence a Ponte Preta O Criciúma Vai vencer o Ituano Grêmio e Bahia Vitória do Grêmio E aqui teremos Um jogo chave Imagina aqui Domingo 16 de outubro O Sport Vasco Na ilha do Retiro O Sport ali Com 53 Se ganhar Vai se aproximar Chega a 58 Chega a 56 O Vasco com 58 Vai ficar ali Faltando 4 rodadas Uma diferença de 2 pontos Aí é pra matar Qualquer um do coração A Tom Bense já tá ali Com 3 pontinhos Vamos lá cara E aí Vamos na pessimista Colocar uma derrota Do Vasco Contra o Sport Recife Ou vamos Num empatezinho Que é na mediana ali Ou vamos de otimista Com a vitória do Vasco Vamos lá Como A tendência Que é ser pessimista Vamos lá botar Sport 1 Vasco 0 E aí filho Já bate o desespero Vasco com 58 pontos O Sport com 56 A Tom Bense ali Com 55 Meu Deus do céu Faltam 3 rodadas Vamos aqui pra 36ª Ponte Preta 1 CSA 0 CRB vence o Operário Náutico e Grêmio Não tem como né Batalha dos Aflitos Não vai ter jeito O Náutico lá Na lanterninha Vai dar Grêmio Brusque vence o Novo Horizontino Olha o Ituano aqui O Barça e o Ituano 2x1 2x1 por Ituano Londrina e Sport Recife Cara O Sport vai tropeçar lá 1x1 E o Vasco Enfrentando o Criciúma Em casa O Vasco vence o Criciúma Por 2x0 Bahia vence o Vila Nova O Cruzeiro vence o Guarani E aqui A Chapecoense Vai vencer aqui A Tom Bense por 1x0 Vamos lá E aqui O Vasco Chegaria com 61 pontos 4 pontos de vantagem Para o Sport Recife Faltando 2 rodadas Aí já seria uma vantagem Bastante considerável O Vasco iria para a 3x7 Uma rodada Precisando apenas Da vitória Para conseguir O acesso E o jogo Seria em casa Contra o Sampaio Correia Então aqui Grandes chances De acontecer o acesso Contra o Sampaio Correia Jogando Em São Januário Numa rodada Que o Sport Pega o Operário Vamos lá Ponte Preta Vence o Criciúma 1x0 CSA vence 2x0 Aqui o Vila Nova Sport vai vencer o Operário Vai chegar ali Aos 60 pontos Brusque 2x1 CRB Novo Horizontino Cruzeiro Cruzeiro já campeão Vamos 1x1 aí Vamos botar o Cruzeiro Perdendo um jogo De novo Está andando de todo mundo Londrina e Ituano Vitória do Londrina E aqui Vamos botar o Bahia Aqui já vencendo O Guarani Também esse Grêmio O Grêmio vai vencer 2x1 Chapecoense Náutico Vitória da Chape E aqui faltando Só o jogo do Vasco Jogo que o Vasco Vencendo Garante o acesso Vamos botar uma vitória Em São Januário 1x0 Contra o Sampaio Correia O Vasco chegaria Aos 64 pontos O número mágico E garantia O acesso O Sport com 60 Ainda faltando uma rodada O Vasco Matematicamente garantido E aqui é a última rodada Só para cumprir tabela O Guarani Venceu O Chapecoense CRB Bahia Bahia já subiu também Então está com as reservas Deu CRB O Náutico Vence a Ponte Preta Porque não quer mais nada O Criciúma Venceu Também Vasco e Ituano Jogo lá com o Vasco Com as reservas Vamos botar aqui Vasco já subiu mesmo 1x0 Perdeu Deu o Ituano O Ituano Fez mais uma vítima 1x0 Operário E Novo Horizontino 2x0 O Grêmio Vence aqui O Brusque Sampaio Vence Londrina Cruzeiro Vence o CSA E Vila Nova Esporte Já Aquele 0x0 No jogo Que não valia mais nada Então está finalizado Aqui As 38 rodadas Simuladas E a classificação Ficou assim Cruzeiro campeão 82 pontos O Grêmio até que chegou perto O Grêmio chegou ali com 79 Pode ser que eu fui muito bonzinho com o Grêmio nessa simulação O Grêmio com 79 pontos E aí já tem uma diferença grande ali Do segundo para baixo O Bahia também sobe com 66 O Vasco faz 64 O Esporte chega perto ali com 61 Depois vem Tomben, Situano, Ponte Preta, Sampaio Vamos direto para a zona do rebaixamento Quem será que caiu? Caiu o Brusque Com 39 pontos O Guarani também caiu 39 pontos O Náutico fez 36 O Vila Nova fez 36 Também caiu E o Náutico 33 Também foi rebaixado Então Subiram Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco O G4 que vem aí durante todo o campeonato E foram rebaixados Brusque, Guarani, Vila Nova e Náutico Bom, 64 pontos O Esporte chegou até 61 Aqui na simulação Muita gente vem dizendo que Com 60 sobe Na simulação mostrou que Não é tão fácil assim Tudo bem que eu fui Fui mais bonzinho com o Esporte Botando o Esporte ganhando mais jogos Então o Esporte chegou aí ao 61 E o Vasco Mesmo sendo pessimista com o Vasco O Vasco ainda chegou a 64 pontos Então assim Se o Vasco fizer O básico Fizer o mínimo no campeonato O Vasco vai conseguir esse acesso Enfim Essa foi a simulação E agora Eu vou encerrar o vídeo Na sequência aqui Tamo junto Vai voltar Até mais tarde Então é isso Essa foi a simulação De todos os jogos Da Série B do Campeonato Brasileiro Se você gostou do vídeo Deixa o like Que é muito importante Lembrando mais uma vez É só uma brincadeira Pra gente ter uma noção Pra ter um conteúdo diferente Aqui no canal também Deixa aqui a sua Opinão nos comentários Acho que o campeonato Vai ser por aí mesmo Vai subir esses quadros Acho que o Vasco Vai passar um sufoco Acha que eu fui clubista De botar algumas vitórias Do Vasco Talvez Na sua visão O Vasco não vai conseguir Enfim A sua opinião É muito importante Vou ficando por aqui Saudações aos caínas Até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.